Eles estão tentando. E aí chega como a gente apresentou ontem lá da Nação Navarro. Cara, aquilo é uma super iniciativa, olha só. A mineração de Bitcoin ajudando a gerar renda para uma população marginalizada e pobre. Os caras têm acesso a energia renovável e estão gerando valor para a própria comunidade. É muita coisa. Um dinheiro que eles não tinham e estão gerando para eles.